Eu fui aceitar Harvard! Eu fui aceitar Harvard! Eu fui aceitar Harvard! Ah! 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 Ah, não! Ah, mentira! Ah, mentira! É verdade! É verdade! Ah! O resultado foi comemorado por toda a família. Rebeca é a mais nova aluna de Harvard. Foram anos de dedicação aos estudos, que renderam medalhas e o reconhecimento pelo esforço. Tanto que ela conseguiu garantir uma vaga na Universidade Americana, concorrendo com outros 40 mil candidatos. A princípio eu fiquei um pouco desanimada, porque o tipo de pessoa que você vê entrando em Harvard são pessoas que ganham várias medalhas internacionais e vão em feiras científicas internacionais, fazem projetos muito grandes. Mas não é nada disso. Eu mesma só fiz projetos locais, assim, dentro da minha escola, ganhei medalhas. Assim, coisa bem normal, nunca fui para fora do país. E assim, eu acho que esse processo de application mudou muito a minha ideia do que é preciso, do que essas universidades procuram. A família sempre apoiou o sonho da jovem de estudar no exterior. Eu me sinto muito feliz com mais essa conquista na vida da minha filha. Eu vi o empenho dela, a dedicação dela, o desejo dela de alcançar esse objetivo na sua vida. Rebeca era estudante do Instituto Federal Fluminense, o IFE de Bom Jesus do Itabapuana, cidade do noroeste do estado do Rio. Ângela foi orientadora dela no projeto de iniciação científica. A aluna montou um jornal estudantil, mensalmente divulgado de forma impressa e digital. A Rebeca se destacou e pelo seu interesse em buscar conhecimento na escrita, na leitura, também na ética do jornalismo, sempre buscando conhecimento, sempre com muito interesse. E esse interesse é que levou a Rebeca a buscar sempre, sempre ter a iniciativa de valorizar o que aprende. Ela já tem data marcada para embarcar para os Estados Unidos. Vai no final do mês de agosto. Entrou em contato com a instituição, que vai cobrir todos os gastos com o ensino. E agora a Rebeca vai adquirir mais conhecimento na área de ciências políticas e trabalhar em publicações jornalísticas. Segundo os professores, a aluna de escola pública sempre se destacou dentro e fora de sala de aula. Ela sempre foi muito dedicada ali dentro da escola, não só na área de ensino, mas ela também sempre foi um destaque lá na pesquisa e na extensão. É uma coisa que nós, como Instituto Federal Fluminense, conseguimos realizar com nossos alunos. Esse é um grande diferencial da nossa escola. Foi medalhista em Olimpíadas, participou das mostras e eventos do Instituto, sempre envolvida com as necessidades e ações estudantis, participando do Jornal Estudantil, do Grêmio Estudantil, sempre procurou alcançar o seu objetivo. E hoje, lindamente, alcança essa vitória com essa aprovação para a Harvard. Hoje, Rebeca é um exemplo para os outros alunos da escola pública. Vai sair do interior do estado do Rio para realizar o sonho de se formar em uma das universidades mais conceituadas do mundo. Eu queria dizer que se você é de escola pública, é de IEF, ou é de escola estadual, ou é de escola municipal, pode parecer que as oportunidades não estão aí, mas elas estão. Se você estuda em IEF, principalmente, uma escola federal, você é muito privilegiado, porque as oportunidades já estão aí. Eu acho que quanto mais a gente ocupar esses espaços, que ainda são muito elitistas, mais outras pessoas vão ver e vão conseguir chegar lá também.